De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também a companhia sempre agradável da nossa Oralcim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Aliás, já quero mandar aqui um abraço para o pessoal da região que está nos ouvindo também. Olha, você que é da região também pode agendar a sua avaliação, principalmente para esse final de semana. Olha, no 996002707, agende a sua avaliação e aproveite o sábado. Sábado, esse fim de semana é especial na nossa Oralcim Implantes Dentários. Também com a gente, a Zelar Distribuidora de Água Mineral e a Proeste Nissan na Tiradentes 1268, na Proeste da Negócio. Conexão de hoje, conversando com o doutor Marcelo Rodrigues da nossa Oralcim Implantes, falando sobre a odontologia estética. A gente falou aqui tudo sobre clareamento, é muito interessante, né? E a gente fica aqui imaginando as pessoas, como elas são beneficiadas hoje com a odontologia estética, com todo esse avanço, né, doutor? Porque as pessoas, a gente não pode imaginar que você teria técnicas e condições de fazer um tratamento desse, sei lá, 20 anos atrás. O clareamento é de quando? Olha, quando eu me formei, há 26 anos, já se tinha... Formou muito novo, o doutor formou muito novo. Eu fui criança, né, quando eu formei. Mas já falava muito do clareamento, só que eu demorei quase 10 anos para iniciar o tratamento com clareamento nos pacientes, porque o que falava era assim, era uma situação extrema. Tinha um dente muito escurecido por um canal e fazia-se um clareamento. Depois descobriu-se que causava muito dano. E os primeiros clareamentos eram muito agressivos, realmente. Aí, depois de 15 anos para cá, nós temos produtos que são muito menos inofensivos, são mais inofensivos, menos agressivos aos dentes. Então, o teor de abrasão, o teor de desmineralização, hoje é muito controlado, muito administrado. Mas já de 15 para 10 anos agora, temos tratamentos que são muito viáveis e trouxeram ao paciente o conforto e um clareamento sem riscos para ele. Ô doutor, a gente, o senhor mencionou aí a questão do, por exemplo, do cigarro, né, que escurece e mancha os dentes e tal. E existem alguns alimentos específicos, assim, que a gente deve evitar? Então, tem essa preocupação sempre, né, todo dente clareado, na verdade, ele recupera ali a coloração que ele possuía anteriormente, ele transluza a cor dele. Então, você tem os pigmentos dos alimentos, o pigmento de um café, uma parte do cigarro que eu falo, existe o pigmento nicotina. Esse é externo, então vai ser removido numa limpeza. Então, você que fez o clareamento, pode tomar cacacola, tomar um vinho, pode fumar, você pode comer todo e qualquer alimento com corante, que isso não vai atrapalhar o clareamento. O que vai acontecer é que é ideal que você faça uma escovação logo após, fazer a ingestão desses alimentos com corantes, associado à ingestão de um líquido como água, um bochecho, após usar o produto. Isso vai ser um produto que vai pigmentar externamente o dente e que pode ser removido. Então, não há uma contraindicação de alimentação, mudou muito do que era o clareamento do passado, que deixava o dente mais poroso. Então, hoje não, não atrapalha. Mas o cigarro escurece o dente por conta do trauma térmico. O calor agride o dente, que gera uma resposta que o torna um pouco mais escuro. Aí, esse sim, precisará fazer um novo clareamento. Por quê? Porque o dente mudou de coloração por estresse. Mas, tanto ranger o dente quanto o cigarro vai escurecer internamente. Aí, precisa clarear. E é importante a gente mencionar aqui que a oral sim está muito atenta a todas essas questões, né, doutor? Não simplesmente porque a oral sim é implante, é a especialidade dela é implante, mas há essa visão total do indivíduo. Eu preciso trazer ao paciente a reabilitação oral. Eu trabalho desde quando me formei com esse princípio de reabilitar. Então, eu não vou sempre focado em restaurar um único dente, mas trazer ao paciente o conforto, a saúde e, por último, a estética. A gente até brinca, né? O brinde do tratamento é estética. Mas é o conforto anatômico ali de poder comer todo e qualquer alimento, que é a função, e trazer ao paciente qualidade de vida, de saúde. Isso é o foco principal. Só que todo tratamento que eu vou realizar, Marcos, você tem um paciente que precisa. E que ele perdeu um único dente, eu vou fazer um implante. Eu vou fazer uma coroa de porcelana. Eu vou seguir a cor do dente do lado que está escurecido, ou eu vou clarear todos os dentes e vou fazer a nova coroa na cor certa, evitando que ele tenha que reinvestir no futuro. Porque hoje ele busca devolver um dente. E eu devolvi o dente que faltava. Aí ele vem daqui uns seis meses e fala assim, agora eu quero clarear todos, doutor. Aí eu falo, eu vou jogar a coroa fora, que eu fiz de porcelana, um trabalho tão bonito por conta da cor. Então a gente já trabalha sempre trazendo para o paciente a reabilitação oral. Então a busca pelo fator estético é muito importante e eu realço no futuro. Eu sempre explico para o paciente o que ele precisa de função, o que ele precisa de saúde. Eu explico que aquele tratamento pode ser coroado com um clareamento, com um fator estético, devolvendo a ele a qualidade de vida. Legal, a gente está conversando aqui sobre odontologia estética. Doutor, o senhor mencionou também a questão da ortodontia. Eu queria dar uma passada rapidinho pela ortodontia. Porque ela também, quer dizer, ela traz, devolve a harmonia ali do sorriso, né? Sim, eu uso a ortodontia muito, porque para nós é um recurso, uma ferramenta extremamente importante. Porque o dente mal posicionado dificulta a higiene. Verdade. Então não é só fator estético. Hoje a gente fala de estética, mas o fator função de higiene ali, de poder entrar com o fio dental, uma escovação, é fundamental. E muitas vezes eu uso a ortodontia para recuperar o espaço do dente perdido. Quando você perde um dente, você perde ali a posição anatômica dele. Ele pode movimentar os do lado. Então é um apoio. Os dentes estão interligados, eles estão apoiados ali. E quando você perde um, você pode ter esse mau posicionamento dos remanescentes. Então muitas vezes eu uso a ortodontia como um fator para poder levar o dente à posição e devolver aquela ausência ao paciente. Então ela vai trazer estética por alinhar os dentes. Ela vai trazer saúde por favorecer a higiene. E para mim, possibilitar a reinstalação de um dente que foi perdido através do implante. Então a ortodontia, a gente lida ela muito de perto ali na clínica, no dia a dia. Legal. E portanto falando sobre odontologia estética, depois da ortodontia a gente passa para a questão das facetas. É isso? Isso. Das lentes e facetas. Exatamente. São dois tratamentos muito próximos. A faceta veio primeiro, ela tem uma espessura um pouco maior, mais grossa, é de porcelana. E esse tratamento devolve aos pacientes a anatomia de um dente que quebrou. Ele devolve ali um dente que teve um escurecimento, que teve alguma cárie um pouco maior. Nós conseguimos devolver tanto a cor quanto a conformação anatômica. Conta um segredo para a gente, aquele sorriso de novela e tal, são essas facetas, essas lentes? O que que é? Sim. Nos pacientes mais antigos, que a gente vê atores na faixa dos 50 anos. E os caras com um sorrisão bonito. Provavelmente faceta. Faceta. Porque ela devolve espessura, então dá para dar cor, dá para dar uma nova anatomia ao dente e dá para fazer com que aquele sorriso fique lindo, mais claro. No paciente mais jovem, provavelmente seja a lente de contato. A lente demonstra a cor, ela é tão fina, por isso o nome lente de contato, fazendo alusão a dos olhos, né? A dos olhos. Ela é tão fina que ela demonstra a cor que está abaixo dela. Não diga. Então ela não tem... Ela não bloqueia. A cor própria, né? Não tem cor própria. Então geralmente o paciente jovem faz o clareamento e coloca a lente. Por quê? Porque ele tem um dente mais curto, ele tem um dente um pouco arredondado, ele tem um dente que ele acaba tendo uma anatomia irregular, então a lente... Redesenha. Ela harmoniza. Harmoniza. Ela harmoniza o sorriso do paciente. Então ela vem para recuperar pequenas correções anatômicas. Que questão da... Por ser fina e tal, da durabilidade e até mesmo da resistência, doutor? A porcelana é um produto extremamente duro. Essa lente de contato é frágil na mão e no momento que eu estou testando na boca. Mas depois de cimentada, como a lente de contato não existe desgaste para colocá-la, ela é cimentada direto sobre o esmalte, que é uma estrutura extremamente resistente. Então a adesão ali traz uma carga de corpo que ela não fratura. Então a tendência, num primeiro momento, estimava-se 10 anos. Hoje já se fala numa expectativa de 20 anos de vida útil para uma lente de contato. Então ela traz ao dente realmente... Chega a ser até uma proteção, se você for imaginar. Uma proteção, exatamente. Então ela recupera a anatomia... Me veio à mente aqui a película, por exemplo, do celular lá, né? Então você protege com a lente de contato. E se é um paciente que tem desgaste, que eu desgaste aquela extremidade da porcelana, que é bastante resistente, e não desgaste o dente do paciente. Então ele funciona como uma proteção devolvendo estética. E o que determina, por exemplo, a indicação da lente de contato ou das facetas e tal, é realmente a condição do dente. Isso, a estrutura dele. A estrutura. O momento em que ele se encontra um pouco escurecido, pode trabalhar com clareamento e talvez lente, ou talvez seja obrigatório, dependendo da cor, faceta. Quando ele tem só correção anatômica, um leve clareamento, que a gente sempre coloca isso para o paciente, com uma orientação, o clareamento e já faz as lentes, devolvendo ao paciente um sorriso maravilhoso. Ô doutor, e aí o indivíduo, ele pode, por exemplo, fazer por partes? Quer dizer, vai trabalhar primeiro a parte superior, depois inferior e tal? Sim, geralmente nós trabalhamos por arcada, né? E dependendo da linha do sorriso do paciente, dependendo... cada paciente tem a sua característica, né? Então nós analisamos a quantidade de dentes que podem ser tratados de canino a canino, ou às vezes envolver um sorriso um pouco mais amplo. Mas vai depender de cada paciente e da necessidade real dele. Alguns pacientes eu trabalho só os dentes laterais. Você reconhece, né? Tem os dois centrais e os laterais. Que são conóides, são pontudinhos. Algumas vezes trabalha dois dentes do paciente e traz um efeito maravilhoso. Olha aí, a gente está falando aqui, a gente já falou de clareamento, a gente já falou aqui de ortodontia, já falou aqui de facetas e também leite de contato. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco a gente vai falar dos implantes, que também são assim, ó, é a sequência, né? Da odontologia estética no programa Conexão de hoje, com o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oralcim Implantes. Oralcim, a rede de clínicas número um em implantes dentários no Brasil. Está conosco também a Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Zelar, distribuidora de água mineral. Alfone 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan, dá negócio. Na Tiradentes 1268. A gente volta na sequência, não sai daí não. Até já.